A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Mais dois assaltos ocorreram no final da tarde desta segunda-feira. Segundo informações, o primeiro assalto ocorreu no Mercado Tradição, na Rua Felicíssimo de Alfonsim, por volta das seis e meia da tarde. Dois homens em uma moto chegaram em frente ao estabelecimento. Um entrou e anunciou o assalto. Eles fugiram na moto ainda não identificada. O outro ocorreu no Super Economia, na Avenida Cis Brasil, quando um homem rendeu os proprietários do estabelecimento. Ele fugiu em um carro. A Brigada Militar faz buscas nas redondezas. A quantia elevada ainda não foi divulgada.